Meu pai é advogado, quero cometer um crime. Por que você, por exemplo, não seguiu a carreira do seu pai? Tanto meu pai, quanto outras pessoas na minha família sempre quiseram ser artistas, e eu tenho alguns artistas na família. Então meu pai me deu muita força quando eu decidi fazer teatro. Mas é engraçado, quando eu fui na astróloga, eu lembro de um astrólogo, quando eu tinha 15 anos, ele falou, você seria um excelente diplomata. Falei, pô, não tem negócio de teatro aí, não? Aí ele falou, não, até tem, até você ia se dar bem, mas... Você falou, e você seria um excelente cozinheiro, eu sou ator. Como é que é? Não sei. Me perdi. Qual o seu signo? Eu sou Ares, cúspide em Ares. Cúspide em... Como é que é isso? Cúspide em Ares. Para, sei cúspide, minha filha é cúspide leão... Ah, é? Não é leão, não. Minha filha não é cúspide, não. Não é? Mas você fez Tablado, que é uma escola de teatro que criou grandes atores, como Cláudio Abreu, como Cláudio Abreu. Não, mas tem várias pessoas, Maria Clara Gay, Marcelo Cerrado. A Malu Mader. Tudo sem contrato. A Labrício. Tem pão de ir, não? Iria para uma Recordzona, colocar um mega hair? Botar um mega hair, né? Não, eu faço tudo, né? Tem que aproveitar a careca. Talvez na Record deixe eu ficar, porque aqui na Globo nunca deixava, eu queria fazer esse protesto. Já tem dois personagens que eu tento emplacar essa careca e não deixo. Essa careca é maravilhosa. É um L ponto, um L pontozinho. É um L pontozinho. É um L pontozinho. Mas quando você fez Tablado, você já sonhava em ser ator? Ou era aquela coisa de... Aquela brincadeira dos hormônios? Mostra que eu mostro, beijo que eu cheiro, que eu cheiro, sabe essa coisa? Deixa eu ver, dá coisa de... Deixa eu ver a bosta seu, poxa. Vamos dar uma manjada. Não, não, já estava querendo mesmo. Eu, na verdade, foi engraçado, porque quando eu fui ver uma aula no Tablado, claro, já tinha assistido peças no Tablado quando criança, né? Mas quando eu fui para o Tablado para assistir uma aula pela primeira vez, eu fui assistir uma aula do Fernando Caruso, que já fazia Tablado desde os 12 anos, e porque eu estava paquerando uma menina, que estava fazendo aula com ele. E aí eu fui para lá, a menina me deu um pé na bunda e eu fiquei apaixonado pelo teatro. Achei que fosse pelo Caruso, e fiquei apaixonado pelo Caruso. É possível. E ela não quis, porque teatro só tem puta, né? Aquela louca. Que isso, Tablado? Não, também não. Meu pai falava, ah, vai ser maconheira, fazer teatro, vai ser puta, poxa, pai, infelizmente você tinha razão. Agora eu vi uma peça sua maravilhosa, que eu não me esqueço, que é Ecos. Você não esquece? Por que você não esquece, Tablado, essa peça? Porque você ficava nu. Justamente essa peça. E eu achei uma peça longa. Achei que você é um grande ator. Não achou um saco, não? Não, achei um saco. Mas, Cinti, eu acho que você é um ator que tem muito volume de conteúdo. E sentir vontade de ser mais sua amiga. Vocês dois, vocês têm mesmo número ou não, de telefone? Vocês dois. Por favor. Até cuidado que a reputadora aqui é tão baixa, a gente até aumentou o tempo pra você poder chegar. Gostei. Gostei. Você tem esse físico de enrolo maravilhoso pra você fazer um cavalo. Fiz o cavalo. E o cavaleiro. Fazia os dois. Sim, o seu pau fazia o cavalo e você fazia o cavaleiro. Vocês são grandes atores. Não, mas é engraçado. As pessoas voltavam pra ver. Amor, se estiver em comandante, quiser apoiar aqui. Desculpa, se você tiver bolado, se você tiver bolado, você sinaliza com o pau que a gente para agora. Por favor, não quer constrói de ninguém. Saudade. Parabéns. Posso te dar parabéns? Obrigado. Parabéns. Parabéns. Que trabalho. Obrigado, obrigado. É, tempo bom. Tempo bom. Faculdade, né? E você também fez uma peça, o Rei Estanu. Você fez alguma peça de vestido? E essa era a peça do Rei Estanu, teve uma vez que eu caí mesmo, pelado, né? Já acontece essa história. E aí é terremoto no Japão, né? Caí em cima dele, né? Ah, então amorteceu bastante. É, e aí ele foi me levando até lá. Ele mesmo, com as patinhas dele, foi me levando pra... Caiu nu, é? Caí nu. Tropeceu no pau. Caí nu. Tropecei no pau, não, não. Tropecei na biga.